Eu confesso com muita alegria e com muita convicção de que sou católica, cristã, com bastante fervor, espiritualista e uma estudiosa aplicadíssima da Bíblia. Mas nunca nos meus discursos e pronunciamentos iniciei aqui citando ou mencionando qualquer trecho de algum livro da Bíblia. Mas hoje eu gostaria de citar um trecho bastante apropriado para este momento na minha visão. Mateus, o evangelista, disse Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Mateus, capítulo 7, versículo 6. Senhor presidente, quando um homem se comporta de maneira oportunista e revela o tempo todo que não tem convicções, é porque, na verdade, o que os movem a essas pessoas sem convicções são os seus interesses próprios, das suas próprias famílias. É o patrimonialismo famoso no Brasil, aqueles que querem se valer do poder para enriquecerem o seu patrimônio. Que não tem como objetivo fim as pessoas, a sociedade, o Brasil, espírito público, mas apenas o seu espírito próprio e de todos os que te rodeiam. Mas, senhor presidente, quem tem convicções, quem tem lado, quem caminha junto com as suas convicções, dorme em paz com a sua consciência. E não pode se acovardar, senhor presidente, nem diante da morte. Até porque, para mim, vale a pena morrer por ideais. Eu ainda sou desse tempo. O Brasil e o Tocantins sabem que fui expulsa de uma legenda que sua cúpula não reúne condições morais e que virou o escárnio da nação. No Tocantins não é diferente. A mesma cúpula da legenda que hoje me expulsa envergonha os tocantinenses também com prática de corrupção. Agora eu pergunto a todo o Brasil, por que me expulsaram? Por que tenho princípios? Por que tenho ética? Por que tenho coerência? Por que não sou oportunista? Por que não faço parte de quadrilha? Por que não faço parte de coluio? Por que não estou presa? Por que não uso tornozeleira? Por que não tenho apartamento cheio de dinheiro? Ou por que não apareceu nenhuma mala cheia de dinheiro da senadora Cátia Abreu? Será que é por esses os motivos que eu fui expulsa do PMDB? Vim a essa tribuna para registrar a minha indignação. Não pelo que fizeram comigo, senhores colegas. Não, absolutamente. Eu não tenho que me indignar pelas questões que outras pessoas praticam. Mas eu vim aqui registrar a minha indignação pelo que essas pessoas deste partido, a cúpula deste partido, o que eles fizeram com o partido de Ulisses Guimarães, o que eles fizeram com o partido das diretas já, o que eles fizeram com a política, o que eles fizeram com o Brasil e o que eles estão fazendo com o meu Tocantins. A minha expulsão foi determinada por uma figura conhecida do Brasil e dos brasileiros, conhecida desde os letrados aos iletrados, conhecida desde os mais simples aos mais abastados, conhecido esta figura por ser uma pessoa nociva à vida pública brasileira e ave de rapina da coisa pública. Quero destacar grandes figuras que convivi neste partido, que me apoiaram, que me ajudaram, que me deram solidariedade, figuras extraordinárias por todo o Brasil. Mas a cúpula atual deste partido tem desfigurado, prejudicado e atingido de morte até aqueles que não se assemelham a eles. Eu gostaria, senhor presidente, de saber aqui da equipe técnica desta casa, qual é a Câmara que eu falo de frente. Eu gostaria de falar de frente, em primeiro lugar, com o meu Tocantins, meus amigos tocantinenses. Vocês me conhecem mais do que todo o país. A minha luta, as minhas adversidades, a minha coragem, as minhas vitórias e as minhas derrotas. Mas vocês sabem também que em 23 anos de vida pública, tenho muitos defeitos, tenho consciência de todos eles e talvez algumas qualidades. Mas todos vocês sabem no Tocantins que em 23 anos de vida pública, eu nunca manchei o nome desse Estado, eu nunca envergonhei os meus eleitores tocantinenses, eu nunca pus as mãos em dinheiro público, em dinheiro alheio ou que seja privado ou público. Sempre conduzi a minha vida e o meu trabalho com seriedade. O poder não me mudou e vocês sabem disso. Continuo destimida, corajosa, valente, mas sou humilde. O poder me serviu para amansar, para amadurecer, para fazer me ver que, a cada dia que passa, o poder só tem uma função em si mesmo. Não é empoderar pessoas, mas empoderar quem está com o mandato na mão. Mas o poder serve para empoderar a sociedade, as famílias e, principalmente, os mais pobres. Senhor Presidente, eu quero dizer que, humilde sim, mas falta de coragem jamais. A boa coragem na luta de todos os dias. Senhor Presidente, quero agora olhar nessa mesma câmara e falar com os meus filhos que vou atender o pedido de vocês, que amanhã vou colocar numa moldura dourada minha expulsão, porque, das mãos de onde veio, é um atestado de boa conduta para o meu currículo. Essas pessoas que me expulsaram não servem ao país. Eles se servem do país em seus benefícios próprios. O fim de toda conspiração, senador Painho, é trágica. Conspiraram contra a política, conspiraram contra a democracia, conspiraram contra o Brasil. Esta cúpula vai fazer com que o PMDB, infelizmente, se transforme não só em bandido, mas se transforme em maldito diante dos olhos da sociedade brasileira, infelizmente. Ninguém pode querer, amigos, fazer o papel de Deus. Temos que deixá-lo agir em nossas vidas. Portanto, Brasil, vamos aguardar o velho ditado, que a justiça tarda, mas jamais falha. Senadora Litz da Mata, senador Paim. Como é um momento especial, senhor Presidente, eu queria ver se a gente podia fazer uma parte de solidariedade à senadora. permitido a parte desse gentileza. Normalmente, se fosse uma outra figura, especialmente na cúpula do PMDB, senhor Presidente, tem tido muito mais condescendência nessa hora. Quantas horas ganhou aqui Aécio Neves para fazer uma defesa pífia a troco de nada? Quantos outros ganharam aqui um tempo exorbitante para fazer a sua defesa e receber a defesa dos colegas? E hoje eu estou impedido. Logo, o senhor, que é o presidente da Comissão de Ética do PMDB, que nós sempre tivemos uma convivência bastante razoável, o senhor que se diz e tem praticado aqui a democracia, eu lhe peço que deixe os meus colegas também desabafarem neste momento. Só um minuto cada um, seu presidente. Um minuto cada um. Nós queremos obedecer ao regimento. Vossa Excelência pediu a palavra pela liderança. Se Vossa Excelência tivesse falado para falar novamente... Eu tenho certeza, senador, eu tenho certeza que se fosse aqui Romero Jucá, esse canalha, esse crápula do Brasil, esse ladrão de vidas e almas alheias, o senhor teria sido mais condescendente com ele. Muito obrigado. Obrigado ao Brasil, obrigado aos colegas que queriam se manifestar e não puderam. Da mesma forma, agradeço a solidariedade. Eu tenho certeza que todos partidos nessa casa, tenho certeza, estariam com os braços abertos, com o coração batendo mais forte, para receber Vossa Excelência. Posso dizer que aqui sempre foi muito corajosa, muito firme, sempre numa posição de apontar caminho para as grandes causas. Nunca se dobrou ao interesse, às vezes pequeno, de alguns. Então, senadora, fique aqui o nosso abraço e o respeito. Mas a senadora Kátia também está sofrendo e foi punida pelo seu partido porque ousou ficar ao lado dos trabalhadores e votar contra a reforma trabalhista. Senadora Kátia, a sua postura orgulha não apenas nós, mulheres brasileiras, mas a sua postura orgulha todos os trabalhadores e, sobretudo, aqueles de Tocantins. Eu quero aqui dar minha solidariedade a esta grande senadora da República do Tocantins, que é a senadora Kátia Abreu. Esta mulher é aguerrida, determinada, honesta, trabalhadora e que honra muito o Brasil e o seu estado de Tocantins como senadora da República. Tocantins como senadora Kátia Abreu O que é isso?